Fala seus loucos, sejam bem-vindos, eu sou o Tio Players, eu sou o Sandalias e vamos aqui mais um filmezinho, que eu vi, um filmezinho, um filme bom, gostei do filme até, chamado Doutor Sono, Doutor Sono, é uma continuação direta do filme Iluminado, onde começa com a história do Danny, do menininho que era do filme do um, desculpa aí, e daí esse menininho, né, cresceu, né, o pai loucaço lá, que ele morreu lá, o pai, né, morreu lá, e ele começa a ficar perdido no mundo, não sabe o que fazer da vida, ficou perdido depois daquilo que aconteceu, né, começa a não entender aquele poder que ele tem, aquele tal do vapor que ele fala, né, ele não entende, então ele tá totalmente perdido no mundo e ele acaba se afogando, depois que a mãe dele morre, ele acaba se afogando na bebida, né, ele afoga na bebida, acaba o poder dele ficando mais fraco e tal, né, e ele tem alucinação ainda com o Overlook, que é o Overlook, o hotel, e aquela coisa toda, né, aquela loucuragem toda, enquanto tudo isso acontecia, né, surgem outros iluminados pelo mundo, crianças iluminadas, e eu não sei, eu não consegui entender o que que eles são, na verdade, que tem a Rose do Chapéu, o Corvo, lá tem pessoas malucas lá, que alguns até tem uns poderes de convencimento, né, e tipo, eles conseguem convencer, eles falam assim, ah, faz tal coisa, ele vai lá e faz, né, que uma lá é Andy, se não me engano, então ele tem alguns até são iluminados e são transformados naquele ser, que é um ser morto, eu entendi mais ou menos que eles são tipo vampiro, mas diferente, porque eles não tomam sangue, né, eles vão atrás, eles se alimentam somente de vapor, que vapor é esse negócio que todo iluminado tem, tem vapor, né, então eles se alimentam desse vapor, e eu fiquei pensando, né, que loucura, imagina, eles não tem, eles comem tudo, mas o que alimenta realmente eles é o vapor, não é, não é comida, né, a única coisa que mantém eles vivos, digamos, que mantém eles, é, uma vida, vida, vivo mesmo, é o vapor, né, daí eles vão caçando pelo, pela cidade ali, por onde eles estão, e vão caçando, né, rastreando, tentando rastrear os iluminados que tem ali, eles conseguem rastrear, conseguem rastrear um menininho lá, que tem poder, né, que tá jogando golfe lá, golfe, tá jogando beisebol, e ele conseguia adivinhar onde os caras iam jogar bola e tal, daí eles conseguem rastrear e vai lá, mata o menininho, até que são uma menina chamada Ibristone, que também é iluminada, né, e ela vê isso, fica indignada, né, e tenta salvar o menininho, tenta fazer alguma coisa pra tentar salvar o menino, obviamente não consegue, né, mas ela é uma iluminada muito poderosa, eles conseguem localizar ela, pô, tem uma iluminada muito poderosa, eu vi ela, ela tá mais ou menos em tal lugar, não consegui ver aonde exatamente e tal, daí eles vão, não, vão pegar ela então, só que essa iluminada, ela é muito poderosa, né, ela consegue machucar a roda do chapéu, ela é bem mais poderosa que todos eles, eles, entendeu, porque eles já estão mais fracos, porque eles estão, tipo, racionando o vapor, né, porque se eles tomarem tudo, eles vão acabar, eles vão acabar com o vapor, eles vão acabar morrendo, né, se eles não conseguir achar mais iluminados, tá cada vez mais difícil achar o iluminado, os iluminados no mundo, né, na cidade eles estão ali, tá cada vez mais difícil achar, e os que estão achando são com pouca o vapor, então não tá alimentando eles bem, né, até que tá quase morrendo lá o mundo, que é um velhão lá, que já viveu 200, 200 anos de ano, viveu um monte de ano lá, uns 300 anos, sei lá, né, e viveu lá, e ele até morre, porque eles não tem vapor suficiente e não aguentam, ele acaba morrendo, eles se alimentam dele, porque ele morre, quando eles morrem, ele vira um vapor, e beleza, daí começa a treta, né, daí o Danny começa se, começa a se reabilitar, para de beber, começa a trabalhar e tal, e esse vindo vai seguindo, até que ele encontra aí, aí encontra ele, porque ela é uma grande raseadora e muito poderosa, ela consegue rastrear ele, ela vai atrás dele e pede ajuda pra poder achar o corpo de uma criança, né, aquela criança do beisebol, e entregar pra mãe de novo pra ele poder enterrar, daí primeiro não conhece, ele, primeiramente ele fala que não vai ajudar, né, depois ele fala, não, então eu vou ajudar, tudo bem, eu vou ajudar, né, a enterrar essa criança e tal, e beleza, ele pega um amigo dele lá, que é, ele é do Alcoólicos Anônimos, né, ou como parecido assim, né, não sei se todos eram bebidas lá, mas ele participava desse grupo, ele conhece um cara lá, que é o Billy Freeman, né, e esse Billy e ele viajam até esse lugar aí, enquanto a Abra fica em casa, só que ela tem esse poder de, tipo, teleportar pra onde ela quiser, a alma, ou o espírito, ou uma, sei lá, alguma coisa ali, então ele fica conversando, a Daniela, só o Billy fica perdido porque não vê ela, né, ele fica achando que ele é louco, daí eles vão lá, conseguem achar o corpo e tal, e sal, pega a luva, ele leva pra Abra, aí a Abra vai lá, detecta, sabe, consegue localizar os, os malucão lá, né, como a, a Rose tinha entrado em contato muito íntimo com a, com a Abra, né, então, a Abra conseguia localizar ela facilmente, né, e então ela deixaram a Rose pra trás e foi só os outros malucão, pai, corvo, um monte de maluco lá, daí beleza, eles abram emboscado, o Danny e o Billy Freeman, eles matam todos os, os malucos, só que, aqui, tem uma menina lá que chama Andy, que ela tinha esse poder, se ela falasse, eu tinha que fazer, então ela falou pro Billy Freeman assim, se mate, ele vai lá e se matou, impedimento de Billy Freeman, bailou, né, daí eles continuam indo, rolo todo o Danny e tal, daí só sobra a Rose, né, só o pai e corvo, o Danny consegue matar o pai e corvo, daí só sobra a Rose, daí a Rose falou assim, vou te pegar e tal, ela vai lá e consome todo o vapor que ela tinha guardado pra ficar mais poderosa, né, daí o Danny leva a Rose, leva a Ebra Rose lá pro Odell Overlook, né, onde tem todas aquelas almas atormentadas, tudo que ela atormentada tá lá naquele hotel, né, que tudo que ele viveu também naquele hotel, então ele tá lá, ele leva a Rose pra lá, daí eles começam pra lá, ela tá super poderosa, porque ela tomou muito vapor, cheirou muito vapor, né, dos iluminados e tal, ela tá bem poderosa e tal, daí o Danny, ele tem tipo uma espécie de poder que ele tranca, esses espíritos em caixões, né, que ele tem na mente dele, pelo menos é meio confuso essa coisa dos poderes deles, dos iluminados, né, cada um tem uma espécie de poder, né, daí ele consegue trancar, daí ele libera-se essas almas aí que tão sedentas de fome, porque eles não tão se alimentando de iluminados, né, porque o hotel é um grande monstro, que nem, tipo, vampiro, que nem essa Rose do chapéu, hein, né, então ele precisa se alimentar de iluminado, o hotel também, né, o Danny faz muito tempo e não foi alimentado lá, então o hotel é um grande, digamos assim, monstro que precisa se alimentar de iluminado, né, ele libera-se aí, eles vão lá e matam a Rose e se alimentam dela, do vapor dela, né, beleza, daí depois vão tentar pegar o Danny, ele vai lá e pega o Danny, ele é possuído pelo hotel, né, ele tenta matar a Hebra e tal, a Hebra consegue meio que salvar ele por um tempo, daí ele vai lá, vai atrás dela e pá, né, e que o destino dele se selou ali, porque ele queria acabar de vez com o pessoal ali, né, e acabar de vez com o hotel também, tudo uma vez só, daí ele pede pra ele ir embora e deixa o hotel pegar fogo com ele lá dentro e tudo isso acaba, ele fica preso no hotel, né, fica preso no local, não sei se o hotel mesmo pegando fogo não deixa ele preso lá, que nem o pai dele, né, e até acho o pai dele lá no hotel, né, servindo, mas o pai dele realmente não lembra muito bem ou lembra, enfim, a gente não lembra, né, então, né, o Danny morre, só que ele consegue, digamos assim, ficar como alma, com espírito, como alguma coisa, né, ajudando e falando com a Hebra, né, que a Hebra é a menininha, tem um grande poder iluminado lá, e ele fala pra ela, ela, essa Rose aí não foi a última, não é a única, nem vai ser a última a pegar os iluminados e matar, então a gente tem que proteger eles, e tudo que eu falei pra você é esquecer esse poder, eu falo pra você não esquecer esse poder e ir atrás e tentar ajudar todos os iluminados que tem pelo mundo, né, por aqui e pelo mundo, então, fazer isso pra tentar salvar a humanidade, né, tentar salvar nós aqui, a gente tentar acabar com essa praga que é esses vampiros de iluminados, não sei como é que se chama, que denomina, aqueles meio que morrem, quando eles fazem um ritual, eles morrem e voltam, né, pra ser, entre aspas, eterno, tomando o vapor dos outros, né, então é bem louco isso, gostei do filme, é legal o filme, né, é um filme é longo, acho que são duas horas o filme, se não estou enganado, acho que são duas horas, chama Doutor Sono, né, porque ele acaba ajudando os pacientes que estão em estado terminal, ele sabe quando que eles vão morrer, mais ou menos, né, então ele acaba ajudando eles a fazer a passagem, né, a tá, fazer aquela passagem da vida pra morte, e acaba tranquilizando eles, né, porque deixando eles fazer essa passagem tranquilamente, né, através de um sono, é bem legal o filme, eu gostei do filme, achei bem legal, não sei se, né, eu gostei do iluminado também, que o iluminado pra mim é melhor do que aquele ali, do que acontece com o Jack Torrance, né, então, mas eu achei bem legal, o filme ainda dá pra ver bem o filme, ele é divertido, ele é um divertido de ver, ver tudo que o Danny sofreu, né, que a perda da mãe e tal, ficou sofrendo, se afundando a bebida, né, mas é legal, gostei muito do filme, recomendo pra você ver, chama Doutor Sono, eu não lembro se ele tem duas horas ou uma hora e quarenta, agora não lembro, uma hora e meia, não lembro, me fugiu agora um tempo, então não esqueça de se inscrever também, e dê seu like, e tchau!